Olá, boa noite, muito boa noite para todos vocês que estão assistindo, que estão prestigiando aqui o nosso evento. Mais uma vez, boas-vindas a mais um keynote aqui da Python Brasil 2021. Muito obrigada pela participação de todas vocês. Meu nome é Débora, eu sou uma mulher branca, de cabelos agora ruivos, um pouco desbotados, lisos, que estão soltos na altura do meu ombro. Estou usando um óculos preto quadrado bem grande e estou usando uma blusa amarelo mostarda, sem manga, mas de alças grossas. Tenho alguns lembretes para fazer para vocês antes de a gente receber a nossa keynote maravilhosa de hoje. E o primeiro dele é, lembre-se, se você puder doar para a ONG Mães da Favela. A organização da Python Brasil esse ano escolheu essa ONG, que é uma ONG que trabalha com segurança alimentar, para apoiar. Então você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode, primeiro, se inscrever na Python Brasil, que é gratuito, porém, comprar o ingresso que se chama doação e pode colocar a quantidade que você quer doar. Ou você também pode doar diretamente para o Mães da Favela com um QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar na tela de vocês. Então nós incentivamos fortemente que, se você possa, por favor, ajude o Mães da Favela e faça a sua doação. Também gostaria de avisar para todas que, no sábado, às 6h15 da noite, acontecerá a Assembleia das Pai Ladies Brasil. Ela vai acontecer no canal de voz Pai Ladies, que vocês vão encontrar aqui no Discord do evento. Essa Assembleia é exclusiva para mulheres e todas são muito bem-vindas para conversar sobre as suas comunidades locais, se confraternizar e trocar a ideia para os próximos passos das comunidades paeletes no Brasil. E sem mais... Ah, quase que eu ia esquecendo. Preciso contar uma novidade para vocês que tem muita gente já perguntando, já tem alguns dias. Então, vou avisar que as inscrições para os tutoriais vão acontecer a partir de amanhã nos canais de tutoriais no Discord do nosso evento. Por isso que é importante que vocês que estão assistindo aqui no YouTube se inscrevam para o evento, porque o acesso ao Discord só acontece depois que você faz a sua inscrição. E agora sim, sem mais delongas de verdade, vou apresentar a nossa incrível keynote de hoje, Gabi Cavalcante. Chega mais, Gabi! Ei, não sei se eu estava preparada não, mas acho que vai dançar. Não, eu não estava, eu estou aqui com o coração de tudo, 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 mas vou apresentar aqui a Gabi para vocês. Gabi é cofundadora do Pai Ladies Brasil Barra Natal, que foi o primeiro capítulo aqui da América Latina. Ela é formada em tecnologia da informação pela UFRN, é desenvolvedora na Vinta e está sempre interessada em conversar sobre Python, testes e qualidade de software. E é uma honra muito grande estar aqui como host da Keynote de Gabi. Conheço a Gabi, tem aí já uns sete anos, mais de sete anos já, né? Desde a criação da Pai Ladies Brasil aqui no Brasil, né? É, no Brasil. E aí, assim, estou muito, muito contente de estar podendo participar desse momento. Caso vocês tenham perguntas, vocês podem fazer no canal de perguntas de Keynote, aqui no nosso Discord. Caso vocês tiram uma foto, gravem um vídeo, tiram um print da tela, que isso aqui vai ser sensacional. Lembre-se de usar a hashtag PaiBR2021 e não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Toda a programação do nosso evento, que vai até o final de semana, pode ser encontrada em 2021.python.org.br. Muito boa palestra para você, Gabi. Vou estar aqui nos bastidores acompanhando tudo. Deixa eu dar aquela respirada. Obrigada, Débora. Caramba, gente, a gente tem noção do nervoso. Eu fiz o script até da minha apresentação para me descrever aqui, para não ter perigo de esquecer alguma coisa. Mas tudo bem, eu vou começar aqui me descrevendo. Eu sou Gabi, Gabriela, Gabi Cavalcante. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto. Estou usando aqui um fone um pouquinho grande. Estou com a blusa preta e atrás de mim tem uma parede rosa e alguns livros na estante. Então vamos lá, né? Eu acho que eu coloquei como o primeiro momento aqui da nossa conversa explicar quem é que eu sou, né? Porque eu acho que vai fazer mais sentido o que vai vir depois. Normalmente a gente explica o título para depois explicar quem a gente é. Mas eu queria falar um pouquinho sobre mim e aí ir conectando no que é que eu queria compartilhar com vocês hoje. E isso foi um grande desafio, assim. Decidir o que é que eu ia conversar hoje à noite. Acho que foi complexo. E eu queria muito agradecer a organização por esse espaço. Vocês já têm noção do quanto eu fiquei feliz. O quanto me pegou muito de surpresa. Então, muito obrigada. E aí vamos lá, né? Eu sou Gabi Cavalcante. Vocês podem fazer referência usando ela, dela. Sou nordestina. Sou aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Sotaque aí. Vai dar para anotar. Eu sou desenvolvedora. E tudo começou ali por volta de, talvez, 2013. Eu fiz o técnico em informática e acabou que... Comecei em 2010, mas acho que só cai a ficha de dois anos. Depois. Em dois, três anos depois. E foi no contexto ali do técnico do ensino médio que eu conheci o Pileids. Que com outras mulheres incríveis, a gente começou a discutir sobre trazer a comunidade para o Brasil. E aí no finalzinho ali do meu ensino médio, entrando na graduação. Eu entrei na graduação de BTI, né? De bacharelado em tecnologia da informação da UF. E foi uma experiência incrível. Eu conheci muita gente incrível. Eu conheci muitas professoras incríveis. Trabalhei em projetos muito interessantes. Eu tentei aproveitar ao máximo. Eu tive uma oportunidade também incrível de fazer um intercâmbio. Então, eu sou bem patrocinada por programas de governo. Porque foi uma oportunidade muito incrível que eu tive. E, assim, eu trabalhei em várias coisas. Eu saí tentando me expor ao máximo nas experiências. Então, eu fui desde segurança, autenticação, multifator. Até processar imagem. Até chatbots. Até governança de TI. E atualmente eu estou trabalhando na Vinta. A Vinta, ela é uma empresa de consultoria. Ela é focada em projetos de desenvolvimento web. Eu me mudei recentemente para a Vinta. Foi uma decisão super acertada que eu tomei. Foi muito baseada em tentar estar em um lugar que estivesse alinhado com o que eu acreditava. E é muito diferente a gente estar num lugar que a nossa existência, sabe? É simples. Eu acho que, talvez, para algumas pessoas, talvez isso seja um pouco difícil de entender. Mas eu acho que, como mulher, como mulher nordestina e como mulher lésbica, existir em um ambiente é muito complexo e, às vezes, é muito desgastante. E eu acho que está sendo uma das primeiras experiências que, para mim, está sendo, sabe? Está sendo tranquilo. Eu estou conseguindo existir em uma empresa tranquilamente. Então, é sobre isso, né? E aí, estamos fazendo projetos lá. Então, se você se interessou, se você achou interessante, dá uma olhada no site da Vinta. Estamos contratando. E é isso. Eu me interesso muito para conversar sobre dados, sobre inovação cívica. E quando você junta dados e inovação cívica, para mim, é o melhor assunto. Recentemente, eu colaborei num projeto da Escola de Dados. A gente estava conversando no curso lá de Python para inovação cívica sobre o Serenata. Que aí, eu acho que vocês vão entender mais. Acho que, durante a Python Brasil, vocês já me entrevistam várias pessoas. Ouvindo várias pessoas falando sobre o projeto Serenata de Amor. O Kudux, que é o Keynote de amanhã, com certeza vai falar mais sobre isso. E, então, eu gosto muito de conversar sobre como é que a gente extrai dados, como é que a gente processa dados, como é que a gente faz dados ficarem mais acessíveis. Eu estou tentando muito encontrar mais tempo para contribuir mais ainda, assim, com projetos. E se você vier conversar comigo sobre como a gente pode escrever testes que é código que seja mais legível, código que seja mais fácil de manter, que seja mais fácil de testar, também é um assunto que eu acho muito bom. E eu acho que é basicamente isso, né? Eu sou viciada em literatura LGBT, QIA+, e normalmente em cervejas, que eu nunca lembro o nome, mas sempre acho muito bom tomar. Então, se você me perguntar assim, você já tomou cerveja e tal? Eu nunca lembro, mas se tiver um, eu gosto de tomar. Eu acho que essa é a revisão geral, né? Sobre mim. E aí, vocês já viram ter percebido um dos tópicos aí, que foi o Pileis Brasil. que eu participei da construção da comunidade aqui no Brasil, ou lá no iniciozinho. E aí, eu queria conversar um pouco, assim, fazer uma review geral, porque as pessoas que estão trabalhando hoje no Pileis Brasil já é um outro grupo de pessoas. A gente tem... Acho que Débora talvez seja a pessoa que mais consegue... Ela estava lá no iniciozinho com a gente, mas ao longo do tempo, outras meninas foram entrando, né? Outras mulheres foram entrando na comunidade. E já faz algum tempo que eu não estou ativa. Então, eu acho legal um pouco conversar sobre o que foi que rolou, sabe? O que estava acontecendo no inicio. E um pouco sobre como tudo isso começou, né? Então, como foi que surgiu a comunidade. E aí, isso faz... Eu estava parando para pensar... Eu acho que... Eu estava parando para pensar esses dias. Eu percebi até que eu coloquei o ano talvez errado. Mas o Pileis Brasil, ele surgiu... A gente teve a primeira ideia sobre a comunidade ali por volta de 2012. Então, foi um pouquinho mais antigo do 2013. Foi quando a gente estava em um momento de contribuir muito com a comunidade Python. A gente tem uma comunidade chamada Pote Livre, aqui em Natal. E a gente estava participando de eventos, participando de minicursos. Mas em todos os eventos, a grande maioria eram de homens. E eu acho que foi quando a gente começou a conversar sobre... E se tivesse algo que mulheres estivessem construindo esse projeto. Estivessem, sabe? Na organização, estivessem nas palestras. Porque a gente percebia que iam mulheres para os eventos. Mas, normalmente, elas não iam palestrar. Elas não iam para frente. Elas não, sabe? Falavam assim... Ah, eu quero fazer esse exercício aí na frente de todo mundo. E foi um pouco quando a gente teve essa ideia de... Se a gente for atrás de alguma coisa nesse sentido. E aí, quando a gente entra assim... Caramba, por que vocês inventaram? Qual foi o propósito? O propósito era a diversidade? O propósito era o quê? E eu vou falar muito assim por mim. Caramba, eu tinha 17 anos. Eu estava saindo do ensino médio. E eu acho que o propósito muito era fazer algo que a gente se identificasse. Eu acho que é algo que a gente busca muito. É se identificar com alguém. É falar assim... Caramba, existe algo em comum entre eu e aquela pessoa. E eu acho que foi muito nesse sentido que a gente procurou alguma iniciativa voltada para mulheres. E eu acho que nesse ponto é interessante dar um destaque, né? Porque eu acho que não estava muito formulado na nossa cabeça, pelo menos na minha, o que eu queria com esse projeto. Eu sabia que eu buscava identidade. Eu buscava alguém com quem eu me identificasse. Mas, assim, os detalhes da coisa, eu acho que não estava muito bem formulado. Principalmente porque éramos pessoas, tipo, muito novas. Então, a gente estava animado. A gente queria um projeto novo. A gente queria se identificar mais com as pessoas. E aí, quando a gente olha para trás, esse grupo de mulheres que começou eram mulheres brancas e cis. Então, eu acho que é interessante a gente entender isso para contextualizar. Porque era um grupo de mulheres brancas tentando se identificar. E eu acho que isso traz muitas problemáticas que a gente enfrentou na comunidade. Então, e na época, a gente tinha muita pouca consciência de classe, de recortes raciais, de recortes LGBTQIA+. Eu, como pessoa, entendi muita coisa durante a construção da comunidade. Mas, ela realmente começou com pessoas que estavam, tipo, assim, tentando entender o mundo e o que estava acontecendo. Então, muita coisa mudou. Muita coisa mudou para caramba. E aí, eu acabei colocando... Ah, pronto. Esse slide está com a data correta. Eu acho que o... Ah, não. Acho que é. Essa data mesmo correta é de 2013. Então, a gente... O primeiro e-mail que a gente mandou para a organização das paredes foi, tipo, no finalzinho de 2013. Foi em novembro de 2013. Que a gente foi lá e, tipo, olá, fulaninha. Olá. A gente queria dar um início à comunidade aqui no Brasil. Queremos saber se já existe alguma comunidade... Se já existe alguma representante aqui no Brasil do Pai Ladies. E foi, assim, esse exato momento que a gente deu esse pontapé. E aí, foi meio que isso. No finalzinho de 2013, a gente começou a construir algumas coisas. A gente teve muitas travas porque toda a comunicação acontecia em inglês. E meu inglês era, tipo, vou abrir aqui o Google Tradutor e vou descobrir o que é que eu tenho que falar. Mas foi realmente... A gente quer. A gente vai tentar. A gente vai conseguir. E em 2014 foi o primeiro evento que a gente teve no início de 2014. E esse primeiro evento foi um evento que a gente correu atrás de monitoras estarem participando desse evento. E de mulheres estarem palestrando nesse evento. Foi um marco muito importante para a gente. Porque com todo mundo com quem a gente conversava sobre a iniciativa, eu lembro de forma muito, assim, sabe? Na minha cabeça, que uma das pessoas ouviu sobre o que a gente estava falando. E a gente falou, assim, queremos 100 pessoas no evento. Que é 100 pessoas lá. E aí, a pessoa com quem a gente estava conversando falou, ah, 100 mulheres vai ser muito difícil. Se chegarem 20 lá, vocês têm sorte. E eu acho que foi, tipo, caramba. E agora? E foi muito impressionante. Porque houveram mais de 100 pessoas. E eu acho que cerca de 80 a 90 eram mulheres. Então, para a gente foi realmente muito importante ver que existiam pessoas interessadas. E muito importante ver que o discurso de que, ah, não aparece... A gente fez um evento, não vieram mulheres porque elas não queriam. A gente começou a desmistificar isso, né? Desconstruir essa ideia. Eu vou dar uma olhadinha aqui na hora. Tudo tranquilo. E aí, houve um momento muito marcante para a gente. Que foi a Python Brasil de 2014. De Recife, lá em Porto de Galinha. Acho que é Porto de Galinha. Mas foi lá em Recife. E foi muito importante para a gente. Essa Python Brasil. Porque foi a primeira vez que um evento, que a organização do evento, convidou a gente para participar como comunidade. Foi nesse evento que eles chamaram, é a fundadora do Pilates Global. Eles chamaram a atual representante, naquela época, a atual representante do Pilates. Então, foi um momento assim, caramba, que a gente estava começando a entender como funcionavam as coisas. Foi a minha primeira Python Brasil. E a gente começou a entender um pouquinho o tamanho que a iniciativa pediu alcançar. A gente ficou assim, caramba, a gente veio para Recife. Tem pessoas querendo falar com a gente. E foi nesse momento que a gente conheceu pessoas como o Luciano Ramalho, como o Bruno Rocha. E que a gente começou a ficar muito encantada. E aí, eu acho que vem um ponto muito importante dessa época. Que é quem eu era naquela época. E aí, isso se conecta um pouco sobre o que eu quero conversar com vocês. Porque dei um apanhado geralzão do Pilates Brasil. Isso foi o que rolou lá no início. Eu tentei... Eu acho que eu fiquei mais ativa durante os três primeiros anos da comunidade. E atualmente tem outras mulheres incríveis que estão fazendo a coisa acontecer. Acho que eu tenho um agradecimento especial para essas mulheres. Eu pensei muito em citar nomes aqui. Porque eu observo... Eu observo vocês falando. E aí, eu fiquei assim, eu vou citar cada uma delas. Mas eu fiquei com medo de esquecer nomes. Então, saiba você que eu estou falando sobre vocês. É muito obrigada por não deixar a comunidade, sabe? Parar. Por continuar ativa na comunidade. Continuar fazendo a coisa acontecer. Isso. Isso é muito bom. E a pessoa que eu era, naquela época... Sintam-se todas contempladas, viu? Você que sabe que eu estou falando para você. É sobre você. E naquela época, a Gabriela, de oito anos atrás, era absurdamente diferente da Gabriela que eu sou hoje. E aí, houveram uma série de coisas que eu fui aprendendo ao longo da construção da comunidade. Teve coisa que eu aprendi, tipo, ano passado. E tiveram coisas que eu senti que, por alguém ter me chamado a atenção, a coisa poder sair melhor. Por alguém, em algum momento desse percurso, ter sentado comigo e falado, isso está errado, ou isso está certo. Isso me ajudou muito. E houveram outras coisas que eu gostaria que alguém tivesse falado para mim no início. Que teria feito com que, talvez, algumas coisas saíssem melhor do que saiu. E aí, eu pensei muito sobre o que falar com vocês. Porque eu pensei, ah, vou trazer algo técnico. Mas eu fiquei, ah, não. Isso aqui vai funcionar só para algumas pessoas. Eu fiquei remoendo muito o que eu poderia trazer. E eu pensei em conversar um pouco sobre coisas que, independente se você está começando na comunidade. Se você está criando uma nova comunidade. Se você está contribuindo numa comunidade. Se você está construindo, colaborando. Sabe? Em que momento você está tendo a sua vida. Mas você tem alguma relação com pessoas e com a comunidade. Talvez você consiga se identificar um pouco com esses pontos com que eu vou conversar. Certo? Porque muita coisa deu para aprender, sabe? Desde aquela época. E eu acho que vai ser um pouco sobre isso. Deixa eu beber aqui uma água. Talvez eu esteja falando um pouco rápido demais. Mas vai dar certo. Se vocês estiverem tendo alguma dificuldade de me ouvir. Se estiver ruim o áudio, alguma coisa assim, podem falar. Então, a ideia vai ser conversar com vocês sobre coisas que eu aprendi. Quando eu achava que eu ia ensinar. Então, eu tinha essa expectativa que eu ia ensinar pessoas. Que eu ia começar uma comunidade. Que, sabe? Que as pessoas iam me olhar como referência. E foi muito mais o contrário. Eu conheci referências na minha vida. Eu acho que quem assistiu a Keynote de Ana. De Anny. De Anny. Ela citou várias mulheres. Que eu fiquei olhando assim. Fiquei, caramba. Eu devia ter copiado esses slides. E recitar novamente essas mulheres. Porque foram pessoas que são referências para o meu vídeo. Inclusive, Anny. E muitas outras. Então, acho que a gente... Teve coisa demais que eu aprendi. E a comunidade me mostrou que eu precisava ter isso, sabe? E aí... A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre... Algo que parece muito óbvio. Algo que parece ser, tipo assim... Sabe? Como assim você descobriu isso, né? É que comunidade é coletiva. Ela não pertence a você. E eu acho que demorou para eu entender isso. Demorou para eu entender que a comunidade não era minha. E eu acho que foi um misto, sabe? Foi um misto de maturidade na época. Foi um misto de nunca ter começado algo como o Pai Leite Brasil. E eu acho que eu tinha muita sensação de que eu quero que as pessoas lembrem o meu nome. Eu quero que eu falecham nos eventos. E eu quero, sabe? Eu quero estar envolvida. E uma certa sensação de... Pode deixar, sabe? Estou controlando aqui as coisas. Está dando certo. E... Na nossa primeira Pai Leite Brasil, lá em Recife... Alguém que eu não lembro mais quem foi que me falou isso... Uma pessoa falou em uma conversa com a gente... A comunidade de vocês só vai funcionar... Quando você sair dela e ela não parar. E eu acho que isso foi um pouco de choque para mim. Porque eu fiquei... Como assim? Eu vou sair e ninguém vai nem sentir falta. Eu acho que bateu muito, assim... Com a coisa do orgulho que a gente tem. Tipo assim... É o meu projeto. É a minha iniciativa. Sou eu que estou fazendo. E você encarar que, tipo assim... Não é assim que funciona, sabe? Você está começando algo. E você quer que aquilo dure para sempre. Ou por um tempo indefinido. Você quer que as pessoas olhem para esse projeto. E pensem assim... É parte, sabe? Eu tenho parte desse projeto. E eu quero fazer ele acontecer. Você quer que as pessoas... Que todo mundo que está lá dentro daquela sala de aula. Ou que está dentro daquele evento. Ou que está online naquele evento. Olhe para a iniciativa e fale... Eu preciso trabalhar nela. Porque ela também é minha. Então... Não ache que você é o dono dela, sabe? E eu acho que às vezes isso é óbvio para a gente. Às vezes... A ideia de que comunidade é coletiva é tipo... Ok. Entendi. Mas eu acho que entender isso faz com que você mude suas decisões. Então... Faz com que você pense assim... Caramba. Eu entendi que a comunidade é de todos. Então... Eu quero que as pessoas olhem para ela. Entendendo que eles têm responsabilidade, sabe? Eles também têm participação nessa comunidade. Então, talvez seja interessante... Eu atribuir mais, sabe? Coisas. Eu controlar menos coisas. Talvez seja interessante... Eu dar meu lugar de palestrante para uma outra pessoa da comunidade. Talvez seja interessante... Eu conversar com o pessoal para que eles estejam ensinando. Para que eles sejam mentores. Para que eles ministrem coisas. Talvez seja interessante... Que eu comece a ficar tipo... No fundo da coisa. Mas que as pessoas comecem a sentir que elas são partes ativas de aquela comunidade. Sentir que elas... Sabe? Alguém chega e fala assim... Ah, eu queria palestrar sobre o Paletes. Eu quero falar sobre o Paletes. Só vai, sabe? Aproveita. Fala dessa comunidade que também é sua. A gente fala... Assim, eu falo, né? Ah, sou cofundadora do Paletes Brasil. Mas no fundo, no fundo, tipo... Geral, é cofundadora, sabe? Se você está entrando agora no Paletes Brasil. Ou no Paletes da sua cidade. Você está ajudando a fundar essa comunidade. Porque no dia que a gente parar de ter gente na comunidade. Não tem fundação, sabe? Não tem. A coisa vai cair. Então, entender que essa comunidade não lhe pertence. Não é uma posse sua. Eu acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive. E aí, acho importante vocês começarem a repensar sobre como é que vocês estão lidando com a comunidade que você está contribuindo. E como é que você está, sabe? Se relacionando com isso. Como é que você está reagindo. Como é que suas atitudes estão, sabe? O que é que suas atitudes estão comunicando. Acho que é isso. Ah, eu espero que vocês estejam entendendo porque a gente está num evento que é online. Eu estou olhando aqui para a câmera. Não estou vendo a carinha de vocês. E isso é... Ai, é péssimo. Mas tudo bem. Vai dar certo. Vou olhar mais uma vez aqui o tempo. Eu estava me preocupada de ter 10 minutos de fala e falar. Galera, acabou o assunto. Valeu, falou. Vamos embora. Mas acho que estou de bojo no tempo. O meu segundo ponto é comunidade não é escudo. Não é porque você está construindo a comunidade. Não é porque você, sabe? Está, assim, participando. Não é porque você é do pai deles. Não é porque você é de uma comunidade X. Que isso significa que existe algo que lhe protege de cometer erros. Eu acho que é importante a gente reconhecer isso, sabe? A gente reconhecer isso porque fica mais fácil pedir desculpa e tentar mudar. Eu acho que é mais fácil quando eu entendo que a comunidade, ela tem pessoas brancas, ela tem pessoas cis, ela tem pessoas heterossexuais. Que atitudes preconceituosas, elas correm o risco de acontecer. Isso faz com que você entenda que eu preciso criar mecanismos para, sabe? Para lidar com isso. Para impedir isso. Para, sabe, reagir a isso. Para educar as pessoas. Quando vocês encaram que isso é um assunto, fica muito melhor, sabe? Fica muito mais saudável a sua comunidade. Eu acho que isso foi algo que se eu olhasse para trás e falasse assim, posso mudar alguma coisa. Eu teria puxado mais assuntos do tipo para conversar no iniciozinho da comunidade. E aí eu acho que isso se conecta um pouco com aquilo que eu falei lá no início, né? Quem estava fundando a comunidade lá atrás, estavam procurando identificação, né? Só que todas eram mulheres brancas, mulheres cis. Então, a nossa identificação inicial, ela foi uma identificação que invisibilizou. E eu acho que, por muito tempo, a gente evitou... Não foi nem que a gente evitou. A gente deixou para lá. Assim, a gente... Ah, não. Todas são amigas. Está tudo bem. Nada vai acontecer na nossa comunidade. Eu acho que a gente nem chegou a ter consciência de que o assunto deveria ser abordado, sabe? A gente nem visualizou que existe esse assunto. Vamos trazer esse assunto. E eu, pessoalmente, tinha muito pouco conhecimento sobre isso. E eu acho que eu fiquei muito... Era realmente algo que eu gostaria de ter mudado lá atrás. E ter entendido isso, que ser do Pai Leis não me impede de cometer um ato de racismo, de cometer um ato de transfobia, de fazer uma atitude que invisibilize pessoas. E quanto mais rápido eu entender que eu corro esse risco, mais rápido eu vou conseguir, sabe, pedir desculpa caso aconteça. E mais eu vou querer consumir materiais que evitem que eu cometa esse erro. Eu acho isso muito importante. Porque a gente passa por situações em que é muito complicado a gente apontar pessoa... Você cometeu um ato e esse ato é racista. Você cometeu um ato e esse ato é machista. E a gente encontra muita resistência. Porque às vezes as pessoas não estão abertas a encarar esse fato de que elas podem estar cometendo isso. E eu acho que é importante a gente entender que não é por... Nós estamos construindo uma comunidade que prega a diversidade. A gente nunca vai errar. Então... Eu acho que isso se conecta muito com o segundo ponto, com o próximo ponto. Que é construir... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, um ponto ainda sobre essa questão de comunidade não é um escudo. É que uma vez que vocês entendem que existem esses riscos, que você entende que sua comunidade tem pessoas diferentes, que você precisa estar educando pessoas, é importante que vocês criarem mecanismos para conseguir lidar com esse tipo de situação. A gente também demorou. E eu falo assim, a gente vem falando sobre mim. Eu acho que as meninas e as quais estão correndo muito atrás disso. A gente correu atrás disso há uns anos atrás. Mas a gente foi muito reativa, né? Eu fui muito reativa. Porque a gente não... A gente estava numa situação muito confortável, sabe? Eu estava numa situação muito confortável. E eu acho que se a Gabriela de hoje se encontrarse com a Gabriela de sete anos atrás, eu teria dito Faça um código de conduta. Faça um código de ética. Faça... Crie mecanismos em que as mulheres, as pessoas da sua comunidade, elas se sintam seguras para conversar sobre um incidente. Documente o que vocês vão fazer caso um incidente aconteça. Porque não é só sobre, tipo assim, ah, mas se eu criar um código de conduta, é porque uma atitude assim vai acabar, sei lá, vai acontecer uma atitude racista se eu criar um código de conduta que... Cancela, sabe, galera? Esse pensamento. Sejam preventivos. Ser reativo nesse tipo de situação é péssima, porque a gente está falando de tempo, a gente está falando de pessoas que estão machucadas, a gente está falando de pessoas que estão sofrendo. Reagir exige tempo. E muitas vezes, quando a situação assim acontece, você não tem tempo, sabe, para reagir tão rápido. E eu acho que é muito importante vocês pensarem com carinho nisso. E aí eu tenho uma experiência que é muito boa. Por exemplo, lá na empresa, a gente tem um código de ética que foi construído de uma forma muito atenciosa e carinhosa pelas pessoas que estão lá na frente. E mesmo que eu olhe para o código de ética da vinta e eu pense, caramba, estou vendo aqui uma atitude que eles descrevem que nunca alguém da vinta acontecer faria isso. Só o fato de existir um documento e existir mecanismos e existir canais que me, sabe, que me dão segurança, eu me sinto mais segura. Porque eu sei que a forma com que eu penso está alinhada com as pessoas que estão gerenciando aquele projeto, aquela iniciativa, aquela empresa. Então, código de conduta, mesmo que seja antes de uma atitude ruim acontecer, ele dá mais segurança. Então, eu acho que fica aí uma sugestão barra dica, barra chamada de atenção. E eu não sei de que horas começou, mas vou falando, vocês me avisam assim, falta 20 minutos, faltam 10 minutos, faltam 5 minutos. E aí, ok. Eu acho que conectando um pouquinho do que a gente estava falando, deixa eu só ajeitar um pouco aqui. E aí, aproveitando um pouco esse contexto de estar numa comunidade, não evite que coisas ruins aconteçam. Vem a questão de que você construir um ambiente seguro, ele vai ser um exercício. Ele vai ser um assunto que você vai precisar correr atrás para entender. Vai ser um assunto que você vai precisar, sabe, assistir vídeo, você vai precisar ler, você, sabe, o atual código de conduta que está lá no repositório, a gente parou para ler vários outros códigos de conduta para falar isso aqui a gente quer, isso aqui a gente quer, isso aqui é importante. Precisou de várias reuniões para alguma coisa acontecer. Então, construir um ambiente seguro não é orgânico. No sentido de que, tipo, organicamente a segurança vai acontecer, vai precisar que vocês estejam constantemente mantendo essa segurança. Vai precisar que constantemente vocês estejam revisando o código de conduta. Constantemente vocês estejam conversando sobre isso e que vocês estejam entendendo se alguma coisa precisa mudar. Porque durante a existência do Pilates, eu acredito que vários pontos foram sendo percebidos como problemáticos ou como potenciais de mudança, né? Problemáticos, né? Eu acho que ao longo do tempo outras temáticas foram existindo. Então, não veio tudo de uma vez só, sabe? Não veio... Discutam sobre não-binarismo, discutam sobre racismo, discutam sobre tudo isso de uma vez só. Não rolou assim. Então, estejam constantemente trazendo essa pauta para ser conversada, porque vai ser um exercício, vai ser algo que vai exigir tempo, vai ser algo que vai exigir esforço e vai ser algo que talvez em algum momento lhe incomode porque você se percebe cometendo um determinado erro. Você se percebe, você vai ser corrigido por outras pessoas. Então, eu acho que entender que é algo que exige esforço é muito importante. segurança... Isso. Então, segurança, ela não vai vir sem que você tipo assim, ah, estava nem querendo rolou segurança. Então, você vai precisar estudar, você vai precisar construir, você vai precisar manter e muitas vezes você vai precisar lutar por aquilo. Então, é muito importante que todo mundo esteja alinhado porque às vezes você não precisa lutar, né? Então, a gente precisa desse rolê de comunidade. E aí, um outro ponto que eu queria trazer é muito relacionado a a gente compreender que a comunidade ela tem realidades diferentes. Eu acho que é um outro ponto que ele parece ser um pouco óbvio. Ele parece ser algo que era para todo mundo estar sabendo, era para todo mundo estar consciente disso, era para todo mundo estar trabalhando nisso, mas que ele, eu consegui compreender isso um bom tempo depois. Eu consegui entender que compreender que existem diferentes realidades na nossa comunidade faz com que a gente dê visibilidade a essas diferentes realidades quando a gente está tomando decisões. o que é que isso significa. Eu acho que a Gabriela de 2013 e de 2014 não entendia que a responsabilidade era dela na construção de um espaço, sabe, de um espaço diverso. Eu achava naquela época que se a gente fizesse um evento para mulheres, pessoas diversas iam aparecer. e eu achava que se não aparecessem é porque não estavam interessadas. E foi muito complexo entender isso, foi tipo, ok, é um assunto diferente para mim. Recebi um carão, eu realmente recebi uma situação em que eu conversei e falei, não aparecem pessoas tais nos nossos eventos, a gente não sabe o que fazer. e aí eu estava conversando com alguém que perguntou, tá, mas vamos falar aqui sobre como é que vocês estão organizando a comunidade de vocês. Quais são os canais que vocês divulgam os eventos? Vocês supõem que todo mundo tem internet? Vocês supõem que todo mundo tem rede social? Vocês, quais são os locais que vocês decidem realizar os eventos? Eles são acessíveis por ônibus? As pessoas se sentem seguras caminhando até seu local? Vocês fazem algum tipo de organização para que mulheres que não tenham como pagar por transporte ou que não tenham como pegar um transporte, elas consigam ir de carona? E eu acho que quando a gente, quando a gente ouviu isso, foi meio que um, caramba, então é minha responsabilidade, sabe? Eu sou responsável por isso que está, tipo assim, pelas presências que eu tenho no meu evento. então quem são as pessoas que estão palestrando no seu evento? Quem são as pessoas que estão organizando no seu evento? Acho que quando caiu a ficha de que eu sou responsável por isso, foi muito melhor as próximas decisões que a gente tomou, sabe? As próximas decisões de... A gente começou a organizar grupos de carona, então quem ia de carro, pegava outras pessoas de um caminho, acho que está escorregando aqui, quem ia de carro, pegava outras pessoas de um caminho, a gente começou a escolher os locais em função da mobilidade, será que as pessoas conseguem chegar aqui? Se as pessoas não conseguirem chegar aqui, a gente consegue montar um grupo para ir várias mulheres juntas, será que esse local ele é acessível? Será que as pessoas podem pagar pelas coisas que vão ter aqui? Será que a gente vai cobrar por algo que está sendo feito? Se a gente cobrar, será que a gente está pensando nas pessoas que não têm condições de pagar? eu acho que uma série de coisas a gente começou a pensar um pouco mais e que elas estavam totalmente invisíveis, eram coisas que a gente realmente não levava em consideração, porque eu acho que a gente só conseguiu entender que a gente precisava levar em consideração quando a gente entendeu que a nossa comunidade tem pessoas diferentes e a gente precisa, a gente tem responsabilidade de abraçar todas as pessoas. um ponto que eu tinha colocado, essa tinha sido uma conversa que eu tinha tido bem semelhante a essa, no Paletes Conf, e eu acho que no lugar desse slide eu tinha colocado um outro ponto que eu tinha falado que a minha visão de meritocracia ela mudou muito, né? A Gabriela de 2013 pensava de uma forma totalmente diferente e aí eu substituí por esse porque eu acho que está muito relacionado, entender que esforço nem sempre é diretamente proporcional ao quanto você vai, sabe, o quanto você vai receber mérito pelas coisas, eu só consegui entender isso quando eu entendi que as pessoas elas têm realidades diferentes, que as pessoas têm vivências diferentes e que as pessoas têm condições diferentes e eu comecei a entender que nem sempre todo mundo que se esforça muito é recompensado pelo esforço, então eu comecei a entender que, tipo assim, todo mundo está se esforçando ali, mas pessoas elas vão ter, né, formas diferentes de serem recompensadas pela sociedade e aí esse meu ponto nessa conversa foi uma das coisas que eu percebi que a Gabriela de antes ela mudou muito para a Gabriela de hoje e a Gabriela de hoje, né, diferente e aí deixa eu ver aqui então tem esse ponto acho que uma outra coisa que impacta muito quando você entende que a comodidade ela tem uma realidade diferente é a forma com que você se comunica e a gente está falando sobre várias pequenas atitudes várias pequenas iniciativas várias pequenas coisas que você pode fazer eu acho que o fato por exemplo de todas as palestras a gente tem um intérprete de livros aqui na Python Brasil é uma é reconhecer que a comunidade tem pessoas diferentes e aí você toma uma atitude de ter um intérprete e aí você toma uma atitude de legendar e aí você toma uma atitude de se autodescrever e aí você toma uma atitude na forma com que você vai se comunicar com as pessoas é uma forma com que você vai organizar o evento é e eu acho que isso não é tão óbvio porque se a gente for olhar para trás a gente estava errando há muito pouco tempo a gente estava fazendo umas coisas meio estranhas há muito pouco tempo então acho que entender isso sabe e tem uma coisa que a gente conversa muito que é até a forma com que a gente seleciona os assuntos para os eventos é a forma com que a gente se a gente vai falar muitas palavras muitas expressões em inglês para um público que a gente não tem certeza se vai entender essas palavras é é um ponto também que é interessante a gente pensar acho que no primeiro evento do Paletes Brasil é foi complexo eu lembro que eu ia fazer uma das palestras lá que eu ia falar sobre Flask sobre Python e eu estava tão ansiosa por vou falar o máximo que eu posso que eu falei vários conceitos e eu falei sobre várias coisas várias coisas complexas que nem todo mundo entendeu que nem eu estava entendendo direito é eu não me preocupei com as palavras que eu ia usar eu não me preocupei com o assunto que eu ia levar eu não me preocupei eu só estava focada em preciso falar tudo que eu tenho que falar aqui e é isso e eu acho que foi uma das primeiras foi a minha primeira palestra foi a minha primeira péssima palestra e eu aprendi muito eu acho que eu saí daquela palestra e eu falei eu nunca mais quero falar algo que as pessoas não me entendam prefiro que as pessoas me escutem e falem assim eu já sei sobre isso do que as pessoas me escutem e falem não está fazendo sentido nenhum o que a Brala está falando então eu acho que você se preocupar com a outra pessoa da sua comunidade entender o que você está falando é essencial sabe e aí eu acho que a gente entra muito em as expressões que você vai usar na palestra os conteúdos que você vai selecionar na palestra acho que era era um pouco disso que eu queria trazer então a gente vai a gente vai foram foram várias coisinhas uma outra coisa que está muito envolvida com essa questão do ser diferente que foi também uma outra coisa que eu comecei a entender durante a construção da comunidade foi foi um ponto com relação a por muito tempo a gente acreditar que que certas diferenças eram eram pontos negativos que certas diferenças eram coisas que a gente precisava evitar e acho que isso entrava e isso foi algo que eu me identifiquei muito esse ponto foi algo que eu me identifiquei muito porque eu ouvi com certa constância as pessoas comentando sobre o trabalho de vocês é muito legal mas vocês sabem que cientificamente falando mulheres são mais empáticas ou são mais emotivas ou são mais humanas e eu acho que eu nunca entendi muito bem em que ponto isso era algo ruim sabe em que ponto a gente precisava se afastar disso para ser alguém tecnológicas é e eu acho que é muito legal quando a gente pensa que sabe que a gente aceita que a gente entende que está tudo bem ser diferente está tudo bem a gente começar a pensar sobre empatia está tudo bem a gente começar a conversar sobre diversidade está tudo bem a gente começar a se preocupar com certos pontos que a gente considera humanos porque é isso que a gente é e eu acho que são coisas que são fundamentais para a gente construir uma comunidade a gente precisa estar se preocupando com essas pautas a gente precisa estar trazendo keynotes que falem sobre a gente precisa estar trazendo pessoas para a nossa organização do evento que se importem com isso porque caramba era para parar de ser características que a gente associa como você não pode ter isso porque senão você não vai ser boa em outra coisa senão você não vai conseguir fazer um cálculo matemático se você pensar em pessoas ou você não vai conseguir fazer uma lógica porque você é empática com alguém é eu acho que foi algo que eu comecei a desmitificar graças à comunidade eu comecei a desmitificar quando encontrei várias mulheres eu encontrei várias pessoas diferentes de mim pessoas que tinham especialidades diferentes que tinham conhecimentos diferentes que tinham backgrounds que tinham vivências diferentes e foi graças à diversidade da comunidade vou dar uma respirada aqui deixa eu beber um pouquinho d'água e aí eu acho que era isso eu decidi trazer alguns pontos e meio que desenvolvendo com vocês e meio que conversando porque eu queria muito trazer esses tópicos que eu achei importante quando eu estava construindo a comunidade quando a gente estava quando a gente estava realmente tentando fazer a coisa acontecer e foram pontos que eu notei que talvez se eu tivesse entendido um pouquinho mais sobre isso se eu tivesse se eu tivesse ouvido algumas pessoas sobre isso se eu tivesse me exposto mais a certos assuntos eu teria entendido eu teria aprendido eu teria feito diferente e eu acho que tudo está muito envolvido assim tudo todos os pontos que a gente conversa aqui sobre comunidade não ser escudo sobre você construir um ambiente seguro ser um exercício sobre a comunidade ser formada por pessoas diferentes em tudo um pouco a gente tem essa questão de aceitar as mudanças então aceitar que coisas precisam mudar aceitar que a gente precisa mudar e aí eu acho que no final das contas é uma coisa que a gente tem que levar um pouquinho com isso porque houveram realmente várias situações que eu acho que a gente poderia ter se portado de forma diferente que a gente poderia ter se posicionado de forma diferente e que muito por uma falta de preparo a gente não fez isso e eu acho que são coisas que a gente pode fazer certo a gente pode fazer melhor das próximas vezes e não só sobre o Pires Brasil mas sobre a comunidade que você está construindo sobre a empresa que você está construindo então quando a gente fala sobre se responsabilize por seu evento ter ou não ter pessoas diversas a gente está falando não só sobre evento e não só sobre comunidade a gente está falando também sobre sua empresa a gente está falando que não basta acreditar que não vieram mulheres para seleção porque elas não quiseram não vieram pessoas negras para seleção porque elas não quiseram se não está vindo por que que não está vindo aí as mesmas perguntas que a gente faz a nível de comunidade a gente faz a nível de empresa onde é que você divulga a sua vaga como é que você compartilha a sua vaga quais são os critérios da sua vaga quais são os suportes que você dá considerando que sociedade não é uma sociedade justa em que nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas eu acho que no final das contas a ideia é muito levar um pouquinho disso para a organização que você estiver que você estiver criando e é eu acho que era era um pouco isso que eu queria trazer era um pouco pontos que realmente fui aprendendo e que eu realmente fui identificando ao longo do tempo é e agradecer caramba agradecer muito a organização agradecer muito as pessoas que atualmente estão levando o evento que atualmente estão levando a comunidade do Pileides agradecer a todas as meninas que contribuíram durante esse processo lá no início teve outras pessoas que meio que cofundaram naquela época mas eu tenho muito a agradecer a vocês que vocês fiquem fazer uma coisa acontecer estou muito nervosa mas é isso e aí aproveitando depois de dar uma olhada lá no site da Vinta a gente está contratando código de ética e aí galera muito 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 obrigada minha gente me colocaram aqui na tela quando eu estava assim eu achei isso errado meu Fábio minha gente não vou nem comentar depois eu estou vendo aqui mas Gabi muito obrigada foi um abraço ouvir um abraço não só um abraço mas também um alerta para a gente ficar atenta para todas essas questões e aí não ficar esperando chegar uma pessoa que tem essas diferenças como você falou para a gente começar a se ligar que tem muita coisa que precisa ser trabalhada não esperar acontecer alguma coisa não esperar porque nós estamos no meio e nós precisamos buscar essas coisas então além de um abraço foi uma alerta para ficarmos todas atentas ai peraí minha gente calma peraí que eu vou olhar o discórdia aqui mas enquanto Gabi estava falando Gabi estava comentando que hoje existem outras pessoas que estão sim tocando a comunidade e que ela não está mais tão ativa mas como pessoa que ainda está lá o que eu tenho a dizer é a visão do que é bom a visão do que precisa ser feito que você tem mesmo não estando ativa hoje é o que está sendo conversado hoje dentro da comunidade então assim essa visão realmente do que é bom ela evolui ela perpassa tudo mas agora eu vou olhar o discórdia o discórdia está um pouco ensandecido e triste muito triste porque acabou a gente estava pronto aqui até meia noite Gabi estava dizendo acho que se eu vou falar 10 minutos se vai acabar não durou 10 minutos mas tem muita gente elogiando muito aqui no discórdia inclusive dá uma passadinha lá Gabi para você ver os comentários das pessoas tem muita mensagem deixa eu achar as perguntas as perguntas estão mais aqui embaixo e aí eu vou tem três perguntas que eu estou identificando aqui uma delas é da Dandara e ela fala que ela pergunta Gabi onde você enxerga a PyLadies e a comunidade Python em geral daqui a alguns anos PS você é perfeita tem que ler tudo né minha gente tá perguntando e galera é eu acho que até com o meu complexo eu tentar imaginar porque eu acho que caramba se há oito anos atrás alguém tivesse me perguntando onde é que o PyLadies ia parar naquela época eu com certeza não ia imaginar que ia ter mais de 40 capítulos espalhados pelo Brasil que a gente ia ter tanta iniciativa que a gente ia ser uma comunidade tão ativa que a gente ia estar impactando pessoas acho que quando eu comecei a ver pessoas que tipo assim estavam entrando na faculdade e falando ah eu entrei na faculdade porque fui no evento do PyLadies eu fiquei caramba a gente tá afetando uma geração de pessoas a gente tá fazendo pessoas tomarem decisões na vida vocês terem noção do que é a gente tá impactando o caminho da vida daquela pessoa eu acho que foi quando eu falei caramba perdi o controle acho que não sei o que vai acontecer não sei onde a gente vai parar mas eu acho que a tendência é muito é muito crescer eu acho que a PyLadies do futuro vai ser ainda melhor do que a PyLadies atual acho que talvez no futuro alguém faça uma outra palestra falando coisas que eu aprendi de novo depois de mais alguns anos e eu realmente assim eu acho que a maior parte das iniciativas que o PyLadies hoje em dia tem a forma como ela se organiza essa coisa do PyLadies ser horizontal acho que é uma característica talvez muito do Brasil não me fala tanto no mundo mas a forma com que o PyLadies acho que talvez essa foi uma coisa que a gente acertou desde o início acho que a gente tentamos muito isso de ser horizontal não existia uma pessoa que batia o martelo e falava era assim tudo era discutido no grupo tudo era decidido em grupo tudo a gente fazia reunião presencial pra decidir cada ponto da comunidade eu acho que todas essas coisas que foram melhorando foram crescendo foram ficando cada vez melhor eu não esperava assim que fosse acontecer tão rápido de forma tão grande então eu acho que eu vejo o PyLadies no futuro muito maior do que é agora e aí isso tipo assim né não tem limites eu acho que eu só eu acho que vem surpresas aí pra frente então não consigo nem imaginar o que é no final não responde a pergunta é isso não respondeu respondeu sim é muito complexo mesmo pensar e Kuduco está perguntando aqui Gabi e é simpatia se aprende como só vivendo experimentando ou você teve referências e aí ele coloca livros palestras conteúdos desse tipo que te ajudaram nessa jornada nas comunidades ai eu acho que tiveram muitas pessoas tiveram tipo assim muitas pessoas mesmo tiveram muitas pessoas chamando nossa atenção tiveram muitas pessoas falando que vocês estão erradas façam diferente é a lista de mulheres é é muito grande eu acho que eu posso depois fazer um texto com todas as pessoas é mas houveram eventos do é houveram eventos em que a gente teve a gente entrou em contato e houveram também palestras que a gente teve que assistir com relação a isso e pessoalmente com o tempo eu acho que eu consegui eu consegui entender mais algumas coisas quando eu fui ler coisas é pronto eu lembro que tem uma frase de Angela Davis que é que é não basta você ser você não ser racista você precisa ser antirracista e eu acho que essa frase ficou muito na minha cabeça porque tem muito a ver com aquela coisa de a comunidade ela não vai ser segura sozinha ela não vai ser segura organicamente ou você constrói a comunidade você constrói essa segurança e você é ativamente contra atitudes preconceituosas você é contra atitudes que afetam a segurança da sua comunidade ou vai ser a mesma coisa que nada se você ficar parado e falar assim vou só deixar a coisa acontecer aqui a coisa não acontece para melhor a coisa acontece para pior então eu acho que foi muito um processo de vou aqui ler umas pessoas vou aqui assistir uns vídeos no youtube porque houve um momento também que eu acho que eu cansei as pessoas perguntando ah mas como é que a gente faz a comunidade como é que a gente faz pessoas diversas aparecerem aí o pessoal fazia ah tem um livro de uma autora que fala isso eu não vou repetir não vá atrás desse livro eu fiquei caramba realmente né vou atrás vou atrás de aprender vou atrás de ler e acho que foi muito esse processo de vou catar aqui um pessoal eu vou entender aqui porque a nossa comunidade não está funcionando desse jeito que a gente pode mudar e foi muita gente paciente foram pessoas pacientes que não precisavam ser pacientes porque a gente estava fazendo umas coisas erradas e foram pacientes então eu acho que eu quero eu tenho uma gratidão muito grande por essas pessoas que em algum momento pararam e conversaram com a gente em algum momento falaram vocês precisam ter uma comissão vocês precisam ter um código de ética vocês precisam fazer a coisa se preocupar com isso porque senão não vai dar certo e essas pessoas fizeram um favor porque isso é um favor gigantesco então eu acho que eu tenho muito a agradecer essas pessoas nossa a Liri está perguntando aqui Liri Monteiro como você acha que empresas já que você estava falando em relação a fazer isso dentro da sua comunidade fazer isso dentro do seu evento fazer isso dentro da sua empresa como que você acha que empresas podem concretizar ações afirmativas que ultrapassem a intenção barra propaganda sim, vocês estão me ouvindo? Ah, eu voltei agora Tu conseguiu ouvir a minha pergunta? Ah, um pouco ações afirmativas que ultrapassem a propaganda que ultrapassem a propaganda que ultrapassem a intenção entre aspas mais uma uma questão de propaganda complexo, né? porque muita muita coisa é muito baseada em propaganda eu acho que a gente teve mesas incríveis aqui na Parton Brasil inclusive se falou sobre isso inclusive a de hoje de manhã assistam a mesa de hoje de manhã de conversa foi muito boa e o pessoal conversou um pouquinho sobre isso mas caramba ações afirmativas tem várias assim eu acho que a gente realmente pode pode encontrar várias é eu acho que algumas empresas estão estão tentando mas por exemplo eu acho que tem muitas atitudes como sua empresa vai organizar um evento sua empresa vai patrocinar um evento esse evento é o assim eu tenho um checklist que é o básico esse evento tem uma organização tem uma palestra tem palestrantes que são diversos o que é que a organização e os palestrantes de seu evento estão comunicando eu acho que são essas coisas assim o que é que quem compõe a sua empresa o que é que que mensagem essa está sendo transmitida já rolou várias vezes de eu olhar para um processo seletivo e eu falar caramba não sei se eu estou disposta a compor essa empresa porque eu sinto que vai ser desgastante então e normalmente nos processos seletivos das empresas eu perguntava qual é qual é a porcentagem de pessoas LGBTs ou então de mulheres de pessoas negras da sua empresa e a empresa a pessoa não tinha noção ah mas quais são as iniciativas afirmativas que sua empresa tem então é então acho que essa é uma coisa interessante é façam coisas concretizem coisas que sejam realmente efetivas é se sua empresa tem eu acho muito interessante empresas que tem projetos do tipo a gente exige Python ou a gente exige esse conhecimento mas a gente sabe que esse conhecimento não é acessível periodicamente a gente vai organizar um treinamento um treinamento que é focado em tem vagas afirmativas a gente quer treinar as pessoas para que elas tenham acesso a esse conhecimento e aí como é que a gente vai treinar como é que a gente vai tornar esse treinamento acessível a gente quer que essas pessoas em algum momento sejam contratadas pela empresa ou a gente quer fazer esse treinamento que é dar bolsas para quem for parar para estudar porque nem todo mundo vai ter condições de falar assim vou sair do meu emprego e vou participar do treinamento dessa empresa porque eu estou de boas é que eu estou livrão eu quero fazer esse treinamento não precisa nem ganhar dinheiro eu acho que entender esses pequenos pontos de eu vou fazer um treinamento esse treinamento consome muito tempo a gente vai ter alguma coisa do tipo vamos pagar o almoço para as pessoas que vierem vamos dar um vale para as pessoas que vierem vamos dar uma bolsa para as pessoas que participarem a gente exige inglês como é que a gente pode fazer para que mais pessoas que não tenham acesso ao idioma consigam participar do nosso processo como é que a gente vai dar chances como é que a gente vai dar oportunidades eu acho que é muito você entender que nem todo mundo tem acesso e caramba quando você coloca isso na cabeça gente você entende que tem muita coisa para fazer se é uma coisa que tem a coisa para fazer para que a coisa saia pare de ser propaganda e eu acho que eu não sei muito bem empresas que têm um discurso que ficam muito propaganda é uma falsa sensação de segurança muito grande que elas têm de que a realidade não vai sair da parede da empresa é a sensação de ninguém vai contar que não funciona no final das contas todo mundo sabe é uma fama só você que não então eu acho que também é uma coisa muito legal que está rolando é que a gente está tendo menos medo de falar a gente está tendo menos medo de falar que salários são diferentes para mulheres que salários são diferentes para pessoas negras que a empresa faz piada transfóbica a gente não está tendo mais medo de falar sobre isso então se você não está tomando cuidado com isso a gente vai falar sobre e as pessoas vão deixar de entrar na sua empresa isso vai afetar o processo seletivo se a empresa tem assédio qualquer tipo de assédio as pessoas vão postar isso no linkedin as pessoas vão postar isso na rede social então eu acho que a gente está com essa coisa muito fiscalizadora e é sobre isso e está tudo bem e tem que continuar mesmo mas caramba tem muita gente da comunidade assistam o pessoal tantos que rolaram ane como que foi feita que vai ter amanhã assistam essas palestras assistam as rodas de palestras de manhã porque muita gente falou sobre muita coisa importante e é bem que isso é essa parte do Brasil está sendo realmente histórica ai deixa eu ver aqui tem mais perguntas e me liberaram para fazer então eu vou fazer a Cecília está perguntando Gabi esses valores são muito importantes para a manutenção de uma comunidade saudável e segura para todas as pessoas mas para as novas integrantes às vezes esperam da Pai Ladies apenas eventos técnicos como você acha que poderíamos apresentar esses valores para que permaneçam ainda que não estejamos mais na comunidade ai acho que a gente já se fez essa pergunta lá no início assim eu lembro de tipo assim nos primeiros anos nos primeiros meses de Pai Ladies a gente estava discutindo tipo como é que a gente vai atrair as pessoas para virem no nosso evento quando elas sabem que a gente vai sei nada debater pontos que podem ser críticos mas elas queriam técnico e ai eu lembro assim eu tenho muito na minha memória a gente na sala conversando sobre isso a gente falou vamos montar um plano de ação a gente fala que é técnico depois que todo mundo entrou ai pronto a gente começa a falar o que a gente quer fazer um clickbait você vai no evento pra a gente vai falar sobre a diversidade é sobre isso mas eu acho que vai acho que talvez o que ajuda é um pouco ter esse balanceamento assim se vocês sentem que estão tendo uma dificuldade pra dialogar sobre sobre os princípios isso mostra que tem a necessidade de dialogar sobre os princípios se a gente está tendo dificuldade de fazer as pessoas se envolverem correr atrás e falar assim vocês precisam pra compor essa comunidade diversa vocês precisam estar entendendo os nossos princípios eu acho que isso mostra a necessidade de a gente continuar batendo na tecla sobre isso é algo que a gente fazia um pouco era meio que esse misto de a gente tinha os momentos de conversa então a gente tinha uma palestra técnica a gente tinha um minicurso e na outra metade a gente tinha uma roda de conversa é eu acho que essa dinâmica de deixar as duas coisas elas ajudavam um pouco e eu acho que também ajudava a trazer mais mulheres pra serem as organizadoras do evento pra que elas sintam tão bem o quanto é complexo organizar porque a gente dá trabalho organizar vocês sabem disso Débora sabe disso Cecília sabe disso eu tenho certeza vocês sabem o quanto é complexo e eu acho que esse processo de falar assim e agora você venha pra cá você vai ser tal coisa aqui nesse evento e aí venha cá se comprometa com esse pedacinho aqui da comunidade a gente vai deixar você eu acho que delegar é uma coisa assim falar e aí fulana percebi percebi que eu nem sei se fulana acho que é uma expressão meio nordestina mas ei pessoa vem aqui venha contribuir ou então a gente tem esses papéis você quer pegar ser responsável por isso aqui você quer ficar aqui nesse ponto você pode me ajudar nisso aqui a primeira iniciativa que a gente teve do Pai Leis foi a coisa da mentoria a gente chamou tipo mentoras a gente quer mentoras participando do evento e veio muitas mulheres ao longo do treinamento porque eu acho que a gente chamou várias mulheres e a gente colocou um treinamento até o evento e algumas mulheres foram falando não tenho tempo não deu certo mas eu acho que isso foi um processo legal de criar o senso assim de parte desse evento que vai acontecer é meu também então parte disso aqui que a gente está começando é meu também porque caramba eu fui mentora do primeiro evento eu fui quem ensinou alguém então deixa eu sintetizar então minha resposta eu acho que eu falei várias coisas eu acho que essa coisa do balanceia um pouco do técnico um pouco de discussões tenha momentos que podem ser separados de repente a gente fala que a gente está na pandemia mas a gente fazia muito no palha de Natal piquenique a gente fazia muito ir para a confeteria ir para uma pizzaria e do nada a gente estava debatendo assuntos a gente estava conversando momentos sociais então pensa num evento que seja misto que tenha o técnico e talvez conversas sobre o que vocês querem é eventos sociais em que você vai para uma mesa de bar com as meninas e você conversa sobre a forma que naturalmente vocês vão passar para elas sabe leva elas para uma cafeteria e conversa não estou falando que vocês precisam de eventos sociais só para ter só para evangelizar do pai de Ed não mas acho que confraternização é uma coisa que conecta pessoas e é uma coisa que sabe faz com que as pessoas se aproximem faz com que as pessoas compartilhem o que elas pensam é uma coisa e acho que é isso isso é muito muito real e que a gente fala hoje que estava desde 2003 2014 quando começou minha mão aparecendo aí de você dar responsabilidade às pessoas eu lembro hashtag eu fui eu estava nessas mentorias de Flesk que foi para o primeiro evento que a gente teve e aí falo que desde cedo tive essas responsabilidades que eu lembro meu Deus não vou esquecer nunca no dia que chegou Gabi Kati e Clara dizendo ei Debra você que vai dar uma palestra de pai então quer dar uma palestra de pai eu nunca tinha falado em nada de pai na vida e eu disse pelo amor de Deus eu vou falar o que não, não, não sei o que não, você vai tudo certo vamos ver aqui vem aqui pega aqui na minha mão vamos fazer e esse mesmo sentimento é o sentimento das pessoas que estão entrando hoje sete anos depois quase oito anos depois né então tem essas questões todas que tem evoluído com o tempo obrigada universo e tem esses esse sentimento assim que fica né e perpassa assim com todo todo o tempo que passou ele tá aí e aí tem só mais uma última pergunta que foi relacionada sobre esses valores né que foi a pergunta de Ceci Raquel pergunta ela queria saber como onde é o melhor canal pra debater alguns desses pontos que já estão meio fechados que não são imutáveis né ou seja não apenas apresentar mas sempre rever uma cultura de comunidade né de Pai Ladies que é viva então quais seriam os melhores espaços pra se falar sobre isso ei caramba pensando aqui um pouquinho sobre isso é tá eu acho que é uma coisa assim uma iniciativa muito interessante que vai ajudar que ajuda a comunidade a estar se desenvolvendo é tá tendo eventos como a Pai Pan Brasil é tá se expondo em rodas de conversa é tá dando lugar pra pessoas diversas é tá dando lugar pra pessoas conversarem sobre coisas eu acho que abrir espaço é uma das formas de a gente se manter como comunidade viva não se fechar numa bolinha de são as mesmas pessoas que estão ali são as mesmas pessoas que estão organizando que estão palestrando eu acho que ter essa abertura pra vamos trazer pessoas vamos dar espaços vamos fazer convites é talvez uma das maneiras de a gente manter a comunidade viva no sentido de a gente sempre tá aprendendo a gente sempre tá ouvindo pessoas a gente sempre tá entendendo existências diferentes e eu acho que a gente tem muita oportunidade pra trazer pessoas que talvez nem sejam de TI que talvez nem sejam de exatas pra estar conversando com a gente sobre certos assuntos é tá eu acho que o principal canal são relações sociais são relações pessoa a pessoa acho que isso é o que vai manter a gente assim é e eu acho que usar muitos mecanismos como é criar documentos criar é códigos de conduta eu sou muito a favor desse tipo de registro porque eu acho que a gente a gente tem um canto que a gente confia que de alguma forma aquilo tá aberto aquilo tá no repositório eu pensou se outras mulheres podem abrir um aixo podem abrir um PR podem discutir sobre um um canal de telegram de slack e a gente pode tá construindo algo de forma colaborativa eu acho que quanto mais transparente então talvez seja isso seja transparência esse meu ponto com relação a código de conduta ou a repositória quanto mais a gente se expor abrir espaço e for transparente eu acho que o Paideze vai estar no caminho de tipo tô no caminho certo tô sempre debatendo sobre o que que tá rolando tô sempre disposta a mudar o que que eu tô fazendo é acho que eu talvez seguiria um pouquinho nessa resposta muito bom bem se deixasse a gente a gente ia ficar aqui até não sei que horas mas aqui no YouTube não podemos ficar até não sei que horas mas parece que já criaram uma sala ali no Discord chamada Amamos Gabi e eu falei convidar a Gabi a participar dessa mesa e debater um pouco mais com as pessoas que estão lá no Discord tem muita conversa boa pra rolar ainda hoje se você puder agradecer o pessoal de Libras que está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso tornando a Pai do Brasil mais acessível então fica aqui o nosso agradecimento muito obrigada Gabi por essa palestra maravilhosa fiquem ligadas todos vocês que amanhã tem mais Pai do Brasil obrigado por estarem nos acompanhando até agora muito obrigada e nos vemos amanhã